Foi encontrado na divisa que entre Maringá e Paissandu mataram a pessoa espancada, amarraram as mãos e jogaram dentro do rio. O Cláudio Omar esteve no local do crime. Coloca a reportagem no ar. Vamos ver. O IML acaba de chegar a este local aqui, zona rural de Maringá, já nos limites das cidades de Maringá ou do município de Maringá e Paissandu. Com bastante dificuldade, inclusive, o IML acabou encontrando aqui o local onde foi encontrado esse porto. Segundo as primeiras informações, ele está aqui nas águas, nesse rio que passa aqui nesse local fechado, de mata fechada. A gente percebe que o caminhão dos bombeiros também já está no local. Eles foram os primeiros a chegarem aqui, depois de serem avisados por um morador local que acabou percebendo esse corpo ali nas águas do rio e acionou aqui, portanto, o corpo de bombeiros. Pelo menos quatro horas de espera aqui, até que os equipamentos chegassem também no Instituto Médico Legal, assim como a polícia científica. Até porque é um local de difícil localização. Mesmo com a utilização do GPS, é bem difícil a localização. Por essa razão, essa demora para encontrar, portanto, esse local. Mas agora, já na fase final, os bombeiros, também com o auxílio pessoal do IML, içando esse corpo nesse local de difícil e cílimo acesso. O perito já está aguardando também para fazer uma análise nesse local onde nós estamos. Mas o que se pôde averiguar até agora é que existem marcas de sangue ali nas proximidades ou próximo de onde o corpo estava. Isso pode ser um indício de que foi um crime que aconteceu aqui. Mas, claro, só depois de uma análise no Instituto Médico Legal é que essa afirmação poderá ser dada. O corpo encontrado é de um homem que aparenta ter entre 30 e 35 anos. Ele estava de camiseta e cueca e não foram encontrados documentos com a vítima. Bem, o trabalho agora já foi concluído. O corpo foi retirado ali do local e já foi feita aqui uma avaliação. Claro que ainda uma avaliação preliminar no local pelo perito que esteve aqui. O que se percebeu assim que o corpo foi descoberto por uma lona que foi colocada pelos bombeiros é que ele estava com as mãos amarradas para trás. Então isso já seria um indício realmente de que um crime pode ter acontecido aqui. Além disso, outros detalhes também observados pela perícia mostram que muito provavelmente a pessoa foi morta antes de ser jogada ali no riacho. Claro que tudo isso será apurado com um laudo do Instituto Médico Legal muito mais detalhado. Mas há muitos hematomas, inclusive, na região do crânio dele. Nós conversamos com o perito que deu esse atendimento e ele dá detalhes técnicos de como estava o corpo aqui nesse local. Apresentava fratura de crânio na região frontal e temporal esquerda e observou-se também na borda da via rural o arbusto da borda com sujidades com aspecto de sangue. Então o que denota, considerando-se for sangue da vítima, que ela sangrou antes de ser lançada ao riacho caindo sobre as pedras. Então, em princípio, a lesão poderia ser pelo próprio impacto das pedras. Mas considerando que a vítima se encontrava com as mãos presas, então pode ter sido espancada antes e posteriormente lançada ao riacho. A perícia concluiu também que o corpo estava no local a poucas horas antes de ser localizado, possivelmente na manhã do mesmo dia. Além dos ferimentos na cabeça, a princípio, nenhuma perfuração por faca ou tiros foi vista pelo perito. A vítima não apresentava consigo nenhum documento. Não foi observado nem próximo do local onde a vítima se encontrava. Nada foi possível perceber. E tem algumas tatuagens características ali, né? Sim, em função dessas tatuagens talvez possam ser levantados alguns dados mais precisos posteriormente. Muito obrigado. Obrigado.